Um tipo de crime tem assustado e deixado irritados funcionários e donos de postos de combustível. Bandidos estão abastecendo veículos e saindo sem pagar. Neste vídeo, o motorista para na bomba e aguarda a chegada do frentista. Um passageiro desce e parece conferir o porta-malas. O veículo é abastecido e assim que termina, o motorista arranca. Mais uma vez, as câmeras do posto registram a cena. O mesmo veículo volta a abastecer e sai do local sem pagar pelo combustível. Juracia é o frentista que aparece nas imagens correndo atrás do carro. O posto fica na marginal do anel rodoviário no bairro Califórnia, região noroeste da capital. Aí ele chegou, um momento, jogou o carro do lado da bomba ali, enche para mim. Aí na hora que estava bem cheio, ele voltou e falou, enche bem, né? Pode encher bem. Aí na hora que fechou lá, que a gente deu a volta para pegar o dinheiro, ele arrancou o carro e saiu correndo. Segundo o gerente, os crimes aconteceram em menos de duas semanas. Frentistas diferentes foram enganados. E apesar das imagens não mostrarem, os funcionários garantem que era o mesmo criminoso. Dois frentistas passaram as mesmas características, que era um rapaz moreno, de estatura, não deu para notar, porque sentado dentro do carro ele não desceu do carro, né? De cabelo arrepiado, magro, mesmo veículo, veículo ponto, prata, e a placa também bater, né? Então, é o mesmo motorista, sim. Apesar de já conhecer esse tipo de furto, foi a primeira vez que Juraci passou por essa situação. Aí a gente fica meio constrangido, uma hora dessa, não tem como, né? Segundo a polícia militar, existem dez ocorrências registradas com a placa do veículo na região metropolitana. A polícia civil informou que o proprietário do carro vai ser chamado para prestar depoimento. Os ladrões envolvidos no furto ainda não foram identificados.